O que acontece no corpo em 24 horas após parar de fumar? E o que acontece depois de um ano sem o cigarro? Aqui estão algumas mudanças que ocorrem nas primeiras 24 horas. 20 minutos depois, sua pressão arterial e a frequência cardíaca começam a voltar ao normal. 8 horas depois, os níveis de monóxido de carbono no seu sangue diminuem e os níveis de oxigênio começam a se normalizar. 12 horas depois, a oxigenação do sangue volta ao normal. O que melhora a função dos seus órgãos vitais? 24 horas depois, as chances de você ter um ataque cardíaco já começam a diminuir. Mas não é só isso. 48 horas depois, paladar e olfato ficam mais apurados. De duas semanas a três meses depois, seus brônquios e pulmões estão mais abertos e você já tem muito mais fôlego. 9 meses depois, seus pulmões já estão funcionando e aquela tosse com pigarro já se foi. E depois de um ano? O risco de você ter um problema cardíaco está bem menor. Continue firme e forte. Esse vídeo te ajudou? Comente e me siga para mais.